É meu amor, esse bebê do bananá, eu estou rindo de mar É gelado pra abruta a Deus, e eu indudança, indudança Ao receber do Deus o anote, ok, ok A bananá é o refés, tem nada a outra Na esportação, fala Brasil, ame, ô Brasil A força é meu sou, jamais é nossa, é amor de prazer Não tem porte e Amazon, é oi um prato que eu matei mas Trabalhadeira cair, ai, ai, com oraz, não disse Ei, nós, não disse Ei, eu, ai, ai, ano, não dá a cor A nossa bandeira A lua já surgiu também Amém, amém O que a bandeira já fez A nossa bandeira E a bandeira E a bandeira E a bandeira E a canção A bandeira Com o nome de mochão A luz aflou O sábio se estirou A torre de alemão Hoje eu quero é paz O meu coração Está vazado E a emoção Hoje eu quero é paz O meu coração Está vazado E a emoção Vem, meu amor Vem, meu amor Hoje eu quero é paz O meu coração Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor A luta deu Vem, eu lindo dançar Vem, eu dançar Ao crescer Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, eu bem A, a, a É, ouro e a festa 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 A nossa bandeira não era, que escondou A lua já surgiu também, caveu, caveu O caralho da terra fez, o meu sonho foi Vem, 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 vem A vida foi estrela, que na canção Quero ler em piranga, com torbilhão de paixão Damos amor, o sobe e o senhor, a tropica é mais Teu brilho, onde a terra vai no meu coração Estar no meu coração, e a emoção Onde a terra vai no meu coração, e a emoção Vem, 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 vem Vem, 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 vem O baraná, vem, vem, vem Vem pela minha cidade, a puta deus, que ouve o dança, que ouve o dança, ao ver o seu dedo se escalar, porque, porque a banana é o OREF, na rua de nós, é maianais, Na exportação Brasil Bateu o Brasil, a força é fechão Só faz a caméia, só vou te fazer Mas não vai embora em paz, eu vou Oito, quatro, quatro, três, macho Na baladeira, vai ir, ai, ai, que maldade Só fez o peixe sair, ai, ai, que maldade Só fez o peixe sair, ai, ai, que maldade Só fez o peixe sair, ai, ai, que maldade Levantado na terra, de amor, da morte A nossa bandeira chovera Descortou A lua me assoriu também Pra ver, pra ver O que a banana tem No meu sonho de ser feliz Vem que na sua inteira Na porrecer Vem na canção Na lenda No torpilhante de paixão A muda foi O sábio se inspirou Na tropica legói Hoje eu quero é paz O meu coração está vazado E a emoção Hoje eu quero é paz O meu coração está vazado E a emoção O meu coração está vazado E eu lindos a, e eu dançá Ao receber do que o banhoi, o que? Ó, quem? Ó, quem? Ó, quem? Ó, quem? É o olho e a fé, tem cada um de nós Na esportação Ó, meu Brasil A força é seu chão Nós vamos tomar Lá, vou desnacer Nós vamos tomar O que o banhoi não se faz O que o banhoi não se faz O que o banhoi não se faz A barameira caiu Ai, ai, que volta Nós vamos tomar Ai, ai, que volta Nós vamos tomar E aí, que volta Que brata É uma água da terra Se acabou A barameira do branco A dor A nossa baterra não é ela Que escondou A lua já surgiu Da ver, da ver O que a vaca é da terra O que eu sonho É 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 a lua A lua É a lua E na canção da unha que não dá Com um milhão de paixão A musa flores, o sábio se criou A flor fica em nós, meu filho Hoje eu quero mais o teu coração Estabar, minha emoção Hoje eu quero mais o teu coração Estabar, minha emoção Tem o amor, tem o meu amor Tem que beber no Paraná, meu irmão Tem que beber no Paraná A flor vai ter Viva o vídeo dançar Vídeo dançar Talvez seus dedos se espalhar Porque, porque A banana é o Loura do Neste Cada um de nós A esporta só no Brasil O meu Brasil, a força é o meu chão A paixão não é Já vou te fazer A banana é o Loura do Neste Eu vou Olho pra copa sem baixo A baladeira é pra ir Ai, ai, que maldade A banadeira é pra ir Ai, ai, que maldade A banadeira é pra ir Ai, ai, que maldade A banadeira é pra ir Ai, ai, que maldade A banadeira é pra ir Ai, ai, que maldade A banadeira é pra ir A banadeira é pra ir Ai, ai, que maldade A banadeira é pra ir Ai, ai, que maldade A banadeira é pra ir Ai, ai, que maldade E aí, que maldade A banadeira é pra ir A banadeira é pra ir E a legalança E o jogo da nossa Ao crescimento dos Cipram A CIDADE NO BRASIL 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 O teu coração, está dançar E a emoção, é o meu amor É o meu amor É o meu bebê, com barata, me corte É o meu queima doce Aplanta de Deus, filho, ouvi-te o dançar O filho, ouvi-te o dançar Ao ver, se eu derrubar, se eu derrubar Você, você, você A banana É o meu bebê, com barata, me corte A exportação, meu filho Bateu pra mim, a força é o meu chão A paixão não é, o sabor de fazer A banana é o meu bebê, com barata, me corte Olha o barco, o barco, o barco, o barco A bala, deixa aí, ai, ai, que maldade Só que esse beijo, deixa aí, ai, ai, que maldade Só que esse beijo, ei, para que me corte A banana é o meu bebê, com barata, me corte A banana é o meu bebê, com barata, me corte A banana é o meu bebê, com barata, me corte A banana é o meu bebê, com barata, me corte A banana é o meu bebê, com barata, me corte A banana é o meu bebê, com barata, me corte A banana é o meu bebê, com barata, me corte A banana é o meu bebê, com barata, me corte A banana é o meu bebê, com barata, me corte A banana é o meu bebê, com barata, me corte A nossa bandeira não era Que escondou A lua já surgiu também Pra ver, pra ver O que é uma dança O que eu sou de ser Verde-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Ainda não me lembrava do que eu sou de ser A gente tem que terá uma dança Hoje eu quero mais no meu coração Escargar na minha emoção Hoje eu quero mais no meu coração Escargar na minha emoção Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu bebê Vem, meu bebê Vem, meu bebê Vem, meu bebê Tá por fazer de ouvidos lançar Vídeo dançar Ao ver seu dedo se espalhar Porque, porque A banana é o reméter Cada rua de nós Da exportação Brasil Bateu Brasil, a força é o meu chão Só faz tanta merda, só vou te fazer A banana é o reméter Olha o patrão pra ter baixo A banana é sair Ai, ai, que maldade A banana é o reméter Ai, ai, que maldade A banana é o reméter É o reméter da terra De amor, a mão de Deus A nossa bandeira é o reméter Esportou A lua é o reméter A lua é o reméter A ver, a ver O que a banana tem O meu sonho de ser feliz Tende na sua inteira A dor de senha A lua é o reméter A lua é o reméter A lua é o reméter Com tiranço e paixão Tá mudando o fogo O sódio se inspirou A dor de carilho É o reméter O que a rainha é o reméter Hoje eu quero é paz O meu coração está a passar E a emboção é meu amor, é meu amor Nesse desejo, não dá nada, me doura, me doura É meu lado, sou a nossa bruta de Deus E eu vim do dança, me doura dança Ao receber do dia de manhã, porque pode ficar É o olho é fecha, é o olho é fecha Na exploração, ó meu Brasil, a força é seu chão Lava-se o tomé, lavou-se o tracete Mas a nossa irmã se bateu, quando o batom vai seimar Na barabeira cair, ai, ai, que solta Não te recebe, sai, ai, que solta Não te recebe, ei, que fraca, queimada É uma rádio da terra, diga por A nossa irmã se bateu, quando o batom vai seimar A nossa irmã se bateu, quando o batom vai seimar A lua já surgiu, também, pra ver, pra ver O que a mandata fez, o que eu sou de ser Deu-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me O torrião de paixão Da musa-flor, o sábio se inspirou O torrião de paixão 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 A lua me assortiu também, pra ver, pra ver, o que a bandeira tem O meu sonho de ser feliz, prende na sua inteira A poesia, rena a canção, carregueira, com torneança e paixão A muda a flor, o sábio se inspirou, a clorpe carenói Hoje eu quero a paz, o meu coração está vazado, minha emoção Hoje eu quero a paz, o meu coração está vazado, minha emoção É meu amor, é meu amor, é meu amor, é meu amor A lua me assortiu também, pra ver, o que a bandeira tem Se eu dançar, ao ver, o que 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 o Ai ai, que soldado, não tire esse Deus da Íguraça, ai ai que soldado, não tire esse Deus do céu Ei que planta, tem prata, é morada da terra, se encapou, a naça do granador Na nossa, na terra, não era, desculpou A lua já se restou em medo, nave, 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 o galã da Ceste, conversou Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, na canção, vem, vem, viranda Contorbilhão de paixão Vamos a flor, o sábio se estirou Mas eu ficar em nós, meu filho Hoje eu quero mais no meu coração